Que beleza pessoal, reunidos aqui na Growth TV para discutir assuntos que conservem a nossa qualidade, o que a gente gosta de fazer. E hoje nós vamos falar sobre cinco refeições completas para perder gordura corporal sem fome e sem sofrimento. Já gostou? Então clica no gostei e se inscreva no canal porque eu não pretendo te decepcionar, vamos lá. Claro que quando a gente vai falar de um processo de perda de gordura, a gente está falando de um processo de agressão à vida, porque a gente está indo a favor da morte, a gente está tirando calorias, ingerindo menos calorias do que o que a gente gasta. Então é normal de que seja um processo onde vai haver dor, mas com inteligência a gente consegue minimizar essa dor. Então a nossa quinta refeição vai ser justamente nesse sentido, que é usar um carboidrato de baixíssimo índice glicêmico com a presença de indol-3-carbinol, o pessoal que já está mais por dentro já sabe do que eu vou falar, junto com uma proteína de digestão mais lenta. Leandro, o que é o indol-3-carbinol? Ele é uma substância que tem capacidade antiestrogênica, o estrógeno favorece o ganho de gordura e abaixa a testosterona, então ele é um excelente alimento para você ter na dieta, que é o brócolis. Então 200 gramas de brócolis e 200 gramas de patinho, que é uma carne vermelha magra, você pode utilizar. Leandro, mas 200 gramas de brócolis não tem bastante carboidrato? Não, vai ter 10 gramas de carboidrato, 5 de proteína e o patinho em 100 gramas a gente vai encontrar mais ou menos 5 gramas de gordura, o que é muito parecido com peito de frango, que vai ser 3 gramas. Você fala, pô Leandro, mas 3, 5 é quase o dobro. Sim, mas é o dobro de muito pouco, então a gente pode utilizar. Essa refeição vai totalizar 345 calorias e com a presença das fibras vai tornar de digestão mais lenta, o que automaticamente aumenta o nosso nível de saciedade. Essa refeição deliciosa vai ter 56 gramas de proteína, 10 gramas de carboidrato e entre 9 a 10 gramas de gordura. Nossa quarta refeição, que pode ser muito bem-vinda num café da manhã, 4 ovos inteiros. Leandro, mas o ovo não aumenta colesterol? Não, o ovo ele não tem bastante caloria? Até tem, mas é uma caloria de proteína e de gordura que você precisa na sua dieta e gera níveis de saciedade excelente. Então 4 ovos inteiros que pode ser cozido, omelete, grelhado. Como assim ovo grelhado Leandro? Unta a assadeira com alguma gordura de sua preferência e faz ele ali em cima. Leandro, mas eu usar a gordura na hora do preparo não é ruim? Claro que não, porque é só untado. Então imagina, ali foi mais ou menos 3, 4 gramas. Quanto que passou para o alimento? Metade disso, porque quando você tira o alimento a frigideira continua engordurada. Então tem 2 gramas a mais de gordura? Absolutamente irrelevante. O que a gente tem que evitar é emergido no óleo, porque aí sim temos um aumento calórico muito grande. Para acompanhar isso, 100 gramas de maçã, pera, morango ou kiwi, ou um mix das quatro, ou um mix de duas, são frutas de baixa densidade energética, que vai oferecer para a gente mais ou menos 50 calorias. Leandro, frutas não tem frutose? Não, não, não. Frutose é mais o açúcar de mesa mesmo, a frutose que tem nas frutas é pouco e tem presença de fibras em baixa quantidade, então sem problemas. Essa refeição vai ter 24 gramas de proteína, 16 de carboidrato e 20 gramas de gordura, totalizando 340 calorias. Estou gostando Leandro Twin? Então se inscreva aqui no canal, clica no gostei, se quiser ver mais conteúdo meu, só procurar Leandro Twin aqui no YouTube. Mas tem algo que está deixando a desejar, você não me passou uma refeição líquida Leandro, eu queria uma refeição líquida, portátil, que me gere saciedade e que não envolva suplementos. É um desafio muito grande para você? Vamos descobrir agora. Essa próxima refeição vai ser justamente nesse sentido, 50 gramas de leite desnatado em pó. Leandro, leite desnatado em pó ou líquido é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, é que um vem com água e o outro vem sem água, desidratado. E é muito legal o leite, porque ele não engrossa a pele, como você já deve saber, e ele tem carboidratos e proteínas em quantidades bem interessantes. E o em pó é muito importante, que é só colocar água e mandar. Porém, para a gente deixar ainda mais interessante, a gente vai utilizar junto de 5 a 10 gramas de psyllium, que vai aparecer escrito aqui, que é uma fibra que não vai ocorrer a absorção dela, porque ela não tem digestão, e ela aumenta muito a saciedade. E junto nós vamos usar uma iguaria em 5 gramas, que é a canela, que vai dar um saborzinho e a canela também aumenta o tempo de digestão. E isso, para quem está em cutting, é excelente. Essa refeição vai ter 218 calorias, com 16 gramas de proteína, 34 gramas de carboidrato de baixo índice glicêmico e mais baixo ainda, por conta da canela e da psyllium, e apenas 2 gramas de gordura, que de onde veio isso? Da canela. Refeição número 2, 200 gramas de filé de frango, que realmente é um alimento que tem baixa densidade energética, e é fantástico, com 200 gramas de cenoura ou beterraba, que tem o carboidrato bastante baixo, e não só isso, o índice glicêmico da cenoura é baixíssimo. Então, poder de saciedade excelente. Vamos ter aqui 292 calorias, 42 gramas de proteína, 22 de carboidrato e só 4 de gordura, muito bom. E a nossa primeira refeição, que pode ser muito bem utilizada na ceia, que é justamente a caseína. Leandro, mas não ia ter, não ia ter suplemento, né Leandro? Não, mas eu falei a caseína encontrada no seu alimento, uma fonte de caseína. Qual que é essa? O queijo. Olha que legal. Então, 100 gramas de queijo branco, acompanhado de uma gordura boa. Por exemplo, um amendoim, uma castanha, nozes, qualquer tipo de oleaginosa. Leandro, posso utilizar a pasta de amendoim? Qual que tem mais caloria? A pasta ou o amendoim? Não, não. A pasta de amendoim é amendoim trinturado, só. Não tem adição de nada. Então, você pode utilizar tanto a pasta, quanto a amendoim, que são idênticos do ponto de vista calórico. Essa refeição vai ter 294 calorias, 27 gramas de proteína, só 6 gramas de carboidrato e 18 gramas de gordura. Uma excelente refeição para uma ceia. Lembrando sempre, pessoal, que esse macete da canela e da psyllium, você pode utilizar em qualquer refeição. Leandro, eu posso consumir, por exemplo, o queijo branco, o amendoim e mais uma psyllium e mais uma canela para ajudar mais na saciedade? Pode sim. A única coisa que a gente tem que cuidar é que a psyllium tem muita fibra. 80% da psyllium é fibra, ou seja, em 10 gramas temos 8 gramas de fibras. Então, o excesso pode causar distensão abdominal, gases, diarreia. Se for o caso, tem que abaixar a dose. Cada pessoa tem uma quantidade X por dia. Cada pessoa com cada ingestão calórica tem uma quantidade X por dia, ou seja, quanto mais você come, mais fibras você consegue consumir. Há também um processo de adaptação da fibra com o organismo. Então, quando você aumenta a ingestão de fibra, você pode sofrer com isso, mas com o tempo o organismo acostumar. Certo então? Se gostou desse vídeo, clica no gostei e se inscreva aqui na Growth TV, que vai ter mais. Bons treinos! Tchau! 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 Tchau!